Música 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 Oh! 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 Eu não canto um pouco! Oh! Ah! 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 Oh! De cabeça! Cabeça! Ah! Olê! Opa! Mostra o que vocês sabem de fazer! Dribles! Oh! Toma! Toma! Ei! Ah! Bem! Muito bem! Amigo! Um minuto! Como te chamas? Nicolás! Bem! Quoas! Muito obrigado! Muito obrigado! Estamos fazendo aqui todos os professores! EM